Agora eu vou fazer um pimentão recheado com lentilhas, um creme de castanha e sementinhas de romã. Tenho certeza que vocês vão pirar. A gente vai usar essa lentilha pré-cozida que ficou cozinhando mais ou menos uns 15, 20 minutinhos. Ela tem que ficar al dente. Eu vou usar nessa receita cebola, tomate, dedinho de moço, uma pimentinha para dar uma picância nessa nossa receita. Vou usar também coentro, que é muito bem-vindo na culinária mexicana. Vamos usar alho também e vou usar cominho em pó, tá? Tá aqui. E tomilho fresco. Primeira coisa, a gente vai bater, descascar esse alho. Quatro lentes de alho, já vou descascar essa cebola, que a gente vai picar tudo junto. Uma cebola grande, primeiro o alho. Agora a gente vai cortar essa cebola, também bem pequena, tá? Já vou colocar para esquentar uma frigideira, para esquentar com um pouquinho de azeite. Enquanto esquenta, já vou picar essa pimentinha dedo de moço aqui. Pronto, reserva ela aqui também. Então a gente pode cortar esse coentro. Deixa eu colocar o alho, a cebola e a pimentinha. A gente vai pegar uma colherzinha dessa aqui. Vamos agora, enquanto dá uma refogada, cortar dois tomates, tá? Pronto. Dois tomates. Deixa eu dar uma olhada como é que está esse refogado aqui. Aqui a gente vai colocar. Tá bonito. Vamos colocar a lentilha para cozinhar junto. Vamos colocar o cominho, né? Que é um ingrediente muito saboroso. A gente vai colocar aqui também, ó, uns galhinhos desse aqui de tomilho. Sal. Já podemos colocar o tomate e o coentro, que também vai aqui para dentro, ó. Já tem pimenta dedo de moço, agora a gente vai botar a pimenta do reino. Pronto. Vou pegar três pimentões aqui, os maiores que você tiver, e a gente vai colocar na frigideira com um pouquinho de óleo para dar uma queimada nele. Ó. Azeite. Vamos pegar o pimentão inteiro. Não vamos abrir, não vamos tirar as sementes, só vamos simplesmente, ó, colocar ele aqui, ó. Aí. Ó, esse aqui já está pronto. Aqui. A gente vai abrir, ó, ele aqui, ó. Agora a gente vai dar uma raspadinha aqui para tirar a semente. Beleza. Vamos pegar aqui o nosso recheio. Com bastante. Cuidado para não colocar os galinhos de tomilho. Pronto. Três pimentões bem recheados. Agora a gente vai fazer sabe o quê? A gente vai pegar aqui um azeitinho, vai jogar em cima dele, botar no nosso forninho aqui. Agora, a gente vai deixar dez minutinhos aquele pimentão no forno e a gente vai começar a preparar o molho, tá? Colocar mais ou menos, aqui tem uns 200, umas 200 gramas de nozes e 200 gramas mais ou menos de castanha, tá? A gente vai começar a bater e vamos bater até virar um creme, tá? Pronto. Ó, ó o cremezinho que ficou aqui, ó. Olha isso. E jogar aqui dentro, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar no fogo para aquecer. A gente vai colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Bota pra cá. A gente vai aqui colocar um pouquinho de creme de leite. Fica bem cremoso, ó. Vou pegar uma romã dessa aqui, bem pesadinha, com bastante semente. Ó. Ó. Pronto. Essa quantidade de romã já é o suficiente. Chegou a hora de tirar nosso pimentão do forno. Olha isso aqui. Vou pegar o pimentão com todo cuidado. Olha como ele tá macio, ó. Vou colocar ele assim. Agora a gente vai pegar aqui esse nosso molhinho de castanha e nozes e vamos, ó. E a gente vem com as romãs e... Olha isso. Olha que espetáculo de prato. Que delícia. Isso deve estar muito saboroso. Nossa. Divino, maravilhoso. Esse pimentão rechado com lentilha, esse creme de castanha, essas sementes de romã. Nossa, que coisa incrível. Se você gostou, compartilha e curta e se inscreva no canal. Que tá muito bom.